Estamos aqui na Penitenciária Estadual do Ceridol Pereirão, em Caicó, para conversar com o Tenente Coronel Eliezer Rodrigues, para falar sobre a vinda de cerca de 80 apenados de Alcaçuz aqui para a Penitenciária, em Caicó. Coronel, da que se dá essa transferência desses presos de Natal aqui para a capital do Ceridol, em Caicó? Haja visto o grande evento da Copa do Mundo, as cidades-sede dos Jogos precisam se adaptar a várias situações em que são requisitos para que tenha essa atividade desenvolvida naquele município. E uma delas é ter vagas no sistema prisional, caso haja necessidade de se manter pessoas presas nesse período para que não venha, através da não prisão das pessoas, motivado por qualquer tipo de ação, venha causar uma sensação de insegurança na população. E como o nosso presídio já tinha terminado a conclusão do novo pavilhão, com a capacidade para 80 presos, e atendendo a essa necessidade, foram encaminhados para o nosso presídio 80 presos, oriundos da Grande Natal. Então nós temos presos de vários estabelecimentos prisionais lá da Natal. Alcaçuz, Parnamirim, Raimundo Nonato, vários outros estabelecimentos. Mas é importante ressaltar que o número mínimo, se não me falha a memória, pelas informações que foi dada pelo secretário, o doutor Júlio Queiroz, são de 120. E essa capacidade nossa é somente 80, para o pavilhão novo. Vieram esses 80 presos, e nós os recebemos essa madrugada, mas foi feito um trabalho junto com o juizado da execução da comarca de Caicó, onde nós verificamos alguns presos que já passaram nesse estabelecimento, e foram alvo de problemas de disciplina, foram alvo de investigação, e estão planejando crimes dentro do presídio. E esses presos, eles trariam todo esse trabalho novamente, na questão da segurança de uma forma geral. E eles não foram aceitos, permaneceram na capital do estado. E vindo outros presos, procurando avaliar sempre a situação de ser preso provisório, e que não tenha um histórico de conduta carcerária irregular. Chegaram, já foram assistidos, já estão alojados, alguns familiares já estão chegando até o presídio, para saber como é que está a situação, a questão de visitação e tudo mais. Mas, o princípio de receber esses presos, essa lotação de 80 presos, é só para dar vagas na capital do estado, a fim de atender os requisitos para os jogos da Copa do Mundo. Muito bem. Um outro assunto, para conversar com o comandante, com o diretor do presídio, é sobre o recebimento do equipamento de proteção individual, o EPI, para a sua ação de entrada tática no interior do presídio. O senhor já recebeu esse material? Nós recebemos, é mais uma das ações do governo do estado, no sentido de equipar os estabelecimentos prisionais, o EPI, o equipamento de proteção individual, ele tem como finalidade, dá uma proteção contra os agentes de lesões, haja vista os amotinamentos dentro dos estabelecimentos prisionais. Esse equipamento, ele traz a segurança ao agente, e a sua visualização, ele colabora para a eficácia e o poder de dissuadir aquela ação. Ele, como eu disse, é mais um dos equipamentos que vieram, nós recebemos também já, para esse trabalho, na questão de armamentos, recebemos equipamentos de munições não letais, espajadores de pimenta, e agora com esse equipamento e um treinamento que será feito com os agentes, inicialmente com a equipe da SCOT, isso vai contribuir demais para que prepare a mão de obra disponível para os vários eventos que possivelmente possam acontecer nos estabelecimentos. Muito obrigado, Tenente Coronel Elezé Rodrigues, diretor da Penitenciária e Desembargador Francisco Pereira da Nóbrega, o Pereirão em Caicó, pela entrevista, e dando detalhes a respeito da remoção de cerca de 80 presos, aqui para a Penitenciária de Caicó, em um de Natal, e também o recebimento do equipamento de proteção individual, o EPI. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó Cardoso Silva para o RN Urgente.